Bom, nós estamos lá, para nós começarmos com o Morgan Meinta Atrove. Arriba rádio entre outros. Deve ser rádio entre outros, de combo. A ideia é que você vai escutar online também. A parte de escutar online, você vai viajar online também. Anyway, tipo de coisa assim. Não se vai ter um antigo inovativo atrove. Não se vai ter um edge novo atrove. Não se vai introduzir um par de coisas atrove. Porque, em algum momento, vai dar um outro flavor na toda a show de Morgan Meinta. A ideia atrás do conceito é que você vai abrir um ambiente positivo. O que eu não sei, é que a ideia atrás da show de rádio Morgan Meinta. Então, de um ambiente positivo, musical. O que eu quero dizer é que agora eu vou abrir um dia positivo. Um dia da cana doce também. Essa é a ideia que eu penso. A ideia atrás da filosofia atrás da show. Então, eu meinta um ambiente mais receptivo. Que eu me diga. Um ambiente positivo. Se acabou. Então, eu pensei que eu vou começar com um programa de rádio diferente. O que é diferente. O que é diferente tem sentido que eu tenho uma dose musical de rádio. Eu tenho uma informação mais. Eu tenho uma inspiração também. Eu tenho uma variação musical de rádio. Então, eu vou ensinar a nossa prova que nunca têm um conceito para agora. E então, essa é a ideia que eu vou trabalhar com outro dia. E então, dessa é a ideia. Que você vai fazer. Ela diz ela rompe corazon Falsas ilusiones Não espere que cambie com o meu tempo Ok, um pedaredo. Que que eu sou de? Estado島 ainda